Música Rogério Carlos, ele é muito reprimido pelo pai Está pronto para a guerra? E ele de repente arranja uma briga com uma drag queen E esse corpo escultural tem nome? Robert Val Barbaridade de guria, homens, até demanda E as drag queens todas se unem para fazer com que ele se descubra Travestem ele, botam ele, uma música para ele dançar E quando ele se liberta e dança ele percebe que na verdade ele é gay Estamos duros E deixa isso ser a coisa mais feliz da vida dele E ele passa agora a ser um cara de verdade Eu acho que a gente sempre se reprime por alguma coisa na vida A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, né? Eu me reprimo, eu me reprimo de não poder fazer, viajar, largar tudo agora E fazer uma viagem de dois anos pelo mundo Eu me reprimo, eu queria fazer isso As pessoas tem que assistir o concurso porque elas tem que dar risada Elas tem que se divertir assistindo o Se Beber Não Case Brasileiro Ao concurso público Ao concurso público